Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo no canal. Hoje aí para trazer análise da Dia de Sorte Concurso 501 e já deixar as dicas para o 502, hein pessoal? Está acumulado 400 mil reais, um bom prêmio para a Dia de Sorte, uma das loterias mais fáceis da caixa. Em teoria, pessoal, mas na prática a gente sabe que as coisas são diferentes para qualquer loteria. Independente se é Dia de Sorte, se é Loteca, se é Loto Fácil, se é Mega Sena, todas elas têm sua dificuldade. Loteria é assim mesmo, tá? Mas fique calmo, fique tranquilo porque aqui no canal a gente fala de loteria todo dia e todo dia tem vídeo sensacional aqui no canal com análise, planilhas e muitas novidades. Então peço aí para você se inscrever aqui no canal, mas se não quiser se inscrever agora no começo, espere e assista o vídeo até o final que você tem certeza que vai se inscrever no canal porque aqui é uma grande família, né? Então não perca a gente de vista aí, né? E ativa as notificações, deixa o like. Você que é irmão, irmã, parceiro, parceira da Loto Mais Fácil, já deixa o like aí. E vamos lá para a nossa análise hoje do concurso 501 da Dia de Sorte, tá? Lembrando, pessoal, mais um recadinho importante antes de começar. Aqui embaixo tem evento Templários da Sorte, né? Templários da Sorte. Templários da Távola, na verdade, tá? Templários da Távola. Clica nesse link que está aí embaixo. Um evento sensacional que vai acontecer aí dia 6 de novembro, onde vai... Olha, não posso falar muita coisa, mas vai parar o mundo das loterias, né? Com tanta novidade que vai ter nesse evento, hein? Um evento especial, tá? Muita coisa, muita coisa mesmo, tá? E aqui embaixo também link para os bolões da Loto Mais Fácil. Tem Dia de Sorte, tem Loto Mania, tem Independência. Estamos lá com os bolões quase se esgotando, tá, pessoal? Quase esgotando os bolões da Loto Fácil Independência, tá? Então chama a gente no WhatsApp e peça aí para participar, tá? Como participar, a gente explica tudo certinho e os bolões que estão em aberto, tá bom? Muita gratidão. Vamos lá para o nosso vídeo que está sensacional hoje, hein? Olha só, vou direto aqui, pessoal, para o painel de análise, hein? A gente tem as dezenas sorteadas, dezena 3, 13, 18, 20, 23, 24 e 30, hein? Olha a coluninha cheia aqui, dá 3. Dezenas repetidas, dezena 24. Aqui a gente tem muitas colunas ausentes e várias dezenas ausentes também, tá? Todas as dezenas ausentes. Indo mais para o lado aqui, 4 páginas, 3 impras, 3 primos e 2 fibonacci. E bonacci foram os indicadores desse sorteio, 501. Indo mais aqui para baixo, pessoal, olha só. Temos aqui frequência de dezenas, tá? E temos aí a dezena 28 atrasada a 16 concursos. Temos aí a dezena 17 a 12 concursos. E essas são as mais atrasadas até o momento, até aqui, hein? E de repetidas, dezena 24. Boa oportunidade para colocar ela de falha, tá, pessoal? Temos bons exemplos aí nos últimos sorteios, hein? Todo histórico, né? Na verdade, da dia de sorte. Nos dá uma boa possibilidade de colocar essa dezena para falha. Levando em consideração os concursos anteriores, tá? Então, temos aqui o exemplo da dezena 9 que falhou, né, pessoal? Depois de duas vezes falhou. Dezena 20 também, exemplo. Então, tem aí o histórico a nosso favor. Não é garantia de prêmio. Não é garantia também que vá falhar essa dezena. Pode ser que venha pela terceira vez seguida. Como aqui, exemplos da 18 e 19. Mas há uma grande possibilidade, tá? Indo aqui para o lado, temos o padrão de linha 1, 3, 3, 0. Padrão intermediário da TITSORT, tá? 25 vezes que já aconteceu esse tipo de padrão de linha. E tudo certo por aqui, pessoal? Bem simples, bem fácil. Falamos das dezenas sorteadas, das dezenas repetidas, das dezenas ausentes. Falamos dos principais indicadores que tem aqui da TITSORT. E falamos também de frequência de dezenas e dezenas repetidas. E por final, finalizamos com o padrão de linha. Bem simples, fácil de entender. Até aqui tudo certo. Para reforçar tudo isso, venho aqui com estatísticas, né, pessoal? Para falar de estatísticas, 4 prazos, 3 exemplos aqui, faixa verde, uma repetida também. Os primos também caíram nas faixas verdes, né? 3 primos e, para finalizar, 2 fibonacci, né? Todos faixas verdes. E a dica importante aqui é, siga o padrão, né, pessoal? Para você que está começando na TITSORT, é importante seguir esses padrões. Às vezes você estava jogando de maneira fora do padrão e estava se frustrando por não conseguir nenhuma pontuação, né? Então, siga o padrão, vai fortalecer o seu jogo, vai deixar o seu jogo nas maiores ocorrências da TITSORT, tá? Estando nas maiores ocorrências, mais oportunidades de pontuar, tá? Não é garantia, novamente, não é garantia de pontuação, mas é garantia de ter um jogo forte, com boas estatísticas e dentro dos padrões corretos aí. Não os corretos, né, pessoal? Dentro das maiores ocorrências mesmo, né? Não existe errado ou certo na loteria. Principalmente se tratando da TITSORT, né? Com muitas possibilidades. Ainda agora aqui, pessoal, eu deixo uma dica nessa parte que deixo dicas de início e de final de jogo. O início veio, o início 3 estava aqui em recomendados, mas não estava em alerta, tá? Então, tem duas partes essenciais aqui, pessoal. Os inícios que tem recomendados e os nossos alertas, né? Você pode seguir ou não os nossos alertas, fica aí a seu critério. Pra final, quem seguiu o alerta 30, veio o final 30 aí nesse sorteio. Vamos lá esperar agora o final 31, pessoal. Olha só, final 31. Ou final 28. Início 4 ou 5. Final 28 ou 31. Indo pra próxima dica aqui, é dica de falha de coluna, tá? Falha de coluna. Dos nossos alertas aqui, a gente acertou a falha da coluna 5 e a falha da coluna 9. Bacana. A coluna 4 não falhou. Então, por isso é importante sempre trocar os nossos alertas, né? Fica em aberto aqui. De 1 a 2 alertas fica bacana, porque a gente sempre aí tem acertado 1 ou 2 alertas. E se você trocar de 1 a 2, pode sim cravar as 3 colunas de falha. Isso é garantia. Novamente, garantia de ponto? Não, pessoal, mas está mais próximo de pontuar, com certeza, acertando as 3 colunas de falha, tá? Ou mais colunas de falha, se você quer arriscar mais, né? A gente hoje teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas de falha. Boas. Você pode sim colocar mais colunas para falhar e assim arriscar mais e ter mais oportunidades. Tá certo? Vou manter os mesmos alertas para o próximo concurso e você vai fazer a liçãozinha de casa, que é trocar de 1 a 2 colunas de alerta, tá? Indo agora para o mês da sorte, 505 o concurso. Veio o mês de março, todos eles ainda meses de ciclo, né, pessoal? Lembra que eu falei março, abril ou outubro? Então, março veio aí. Era um mês atrasado. E o mês de ciclo também. Então, já veio 4 meses de ciclo, nenhum mês repetido ainda. Muito bacana, está caminhando em uma velocidade boa os meses de ciclo, né? Então, continua aí a dica de abril e outubro para o próximo sorteio. Indo agora para as dicas, pessoal. Olha só. Ficamos aí de 1 a 5 acertos. Uma boa intermediária média, né? Média. Ficamos na média aí. Nas linhas de 18, 19, 20 e 24 dezenas. Não veio nenhuma dezena de ciclo novamente. E acertamos apenas uma fixa. Tudo certo, tudo normal até aqui. São boas dicas. E como são boas dicas, pessoal, a gente vai repetir essas dicas para o próximo concurso. Acredito muito aí em essas dicas. Estão com boa média de repetidas, boas médias de pares. Colunas estão as mesmas colunas que eu deixei para falha. Então, vale a pena repetir aqui essas dicas. No caso do canal, né? Para você que não quer repetir as mesmas dicas, troque de 2 a 4 dezenas para o próximo concurso. Bom, dica de 10 dezenas está aqui na tela. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dica de 10 dezenas está na tela. Dica de 15 dezenas. Opa, foi rápido demais. 15 dezenas está aqui na tela. Pausa o vídeo, vê com calma e analisa essas dezenas. Dica de 18 dezenas na tela, pessoal. Indo mais para baixo aqui, ó. Dica de 19 dezenas na tela. Dica de 20 dezenas também na tela. E hoje, para finalizar, dica de 24 dezenas na tela também. Certo? Tudo certo por aqui, pessoal. A gente vai encerrar nosso vídeo. Deixa eu colocar aí na tela aqui, ó. Muita gratidão você ter chegado até aqui. A gente se vê no próximo concurso com mais dicas, mais análises. E com muita esperança e fé e foco no grande prêmio, né, pessoal? Que todo mundo tem aí responsabilidade também. Loteria não é tudo. É um dos caminhos, como diz aí nosso grande irmão Adriano. E vamos para cima aí dos 7 pontos da Dia de Sorte. Tá bom? Muita gratidão a todo mundo. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Joga que são para mais de 18 anos. Nós aqui da Auto Mais Fácil. Não prometemos mais dinheiro, mas prometemos, sim, muito mais oportunidades. Se inscreve no canal, pessoal. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, ó. Se inscreve agora no canal. Um conteúdo bacana, tá? Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri